Quando é que vai ter o outro camp? Cara, nós fizemos aquele da Bahia em julho ainda, e fizemos o retorno oficial agora no Clube Médio de Mogi, lá no Lake Paradise. Foram 300 crianças por final de semana, mais de mil pessoas, a gente fecha o hotel pra fazer. E foi muito especial, eu acho que por causa disso. Primeiro que tava todo mundo, a gente pede o PCE, que nem aqui, sabe, que eu entrei, fiz o PCE negativado, todo mundo tá aqui testado. Lá no Caioba também, todo mundo é testado, todo mundo é negativado, e se der algum positivo, direto pra casa. A gente fez os dois e foi muito especial. Acho que as pessoas estavam tão desesperadas pra saírem de casa, pra jogarem uma bola com seus amigos e amigas, pra ter um pouquinho de convívio social. E eu acho que também um pouquinho pelo meu tratamento, a primeira vez que eles me viram careca, que assim, foi emocionante. Muito, muito, muito legal, muito carinhoso. Esse contato com as crianças e com as famílias. A gente tem agora, dia 22 de outubro, e temos o último dia 26 de novembro. A gente faz mais dois, e aí a gente para, fim de ano, férias estudantis, e a gente volta lá pra abril. A gente tem um hiato aí de uns cinco, seis meses. Porque tu tem uma equipe pra te ajudar a organizar isso tudo, eu imagino. Tem, tem, tem. A gente tem uma equipe grande, tem nossos patrocinadores. É porque a gente é pra cacete, né? São mil, mais de mil pessoas no hotel, são mais de trezentas crianças. E aí é legal falar sobre isso, assim, ah, putz, o meu filho joga muito bem, posso levar pro Caioba? Não. Você pode levar ele jogando bem, ou se ele for uma porcaria. Porque o meu, o nosso intuito no camp, não é revelar jogadores, não é direcionar algum talento pra um clube de futebol. Não é esse o nosso objetivo. O nosso intuito é passar bons exemplos através do esporte. é que eles são crianças, são crianças de cinco a quatorze anos. Nessa idade, eles têm que se divertir. É lúdico. Eu levo os jogadores, então, Cacá, Denilson, Cafu, Zico, Bebeto, Sheik, Fábio Luciano, Elano, putz. Porra, que legal, cara. Nesse último, Felipe Massa, Marcos Ibellucci, a gente tem a clínica de tênis com o Sareta, a gente tem o campeonato de beat tênis, então, Amaral, Michel Bastos. Bom, todos os ex-jogadores que você possa imaginar já participaram do Caioba. Eu levo os influenciadores, porque, cara, essa molecada é da internet. Então, Juninho do vosso canal, Fred do Desimpedidos, Ale Xavier, o Ale Oliveira, molecada dos banheiristas, Ju Canalha, Fute Paródias, todos eles... Maneiro. Todo final de semana são quatro a cinco jogadores e pelo menos dois a três influenciadores. a Cris do Futebol Feminino, a Mayara do Futebol Feminino, a Aline, a Milene Domingues, todas elas também já estiveram com a gente. Então, o nosso propósito ali é que a criança seja mordida pelo esporte. Volto a dizer, é o esporte como inclusão, então, a gente tem algumas ações muito legais, crianças com Down, vivendo e treinando junto com as outras crianças, crianças com autismo, com deficiência. Então, a gente levou a base da seleção brasileira de Down para jogar contra as estrelas, justamente para mostrar que eles são especiais, mas que são iguais a qualquer outra criança, qualquer outro adulto. Então, a gente quer emocionar através do esporte. Esse é o nosso objetivo. Dá muita menina para brincar também? Vou te falar que no universo de 300 crianças, nesse último nós tivemos aproximadamente 40 meninas. E a gente... O nosso sonho... Nós temos dois sonhos com o Caioba que a gente ainda não conseguiu realizar. Um dia a gente fazer um 100% feminino e um dia a gente fazer um 100% social. Inteiramente pegar... A gente tem a parceria com o Celso Ataíde, da Cufa, da Central de Favelas. Então, às vezes, a gente faz algumas camisas e 100% é revertido para a Cufa. A gente teve agora a ONG Nosso Olhar, que é de crianças especiais. Então, todo o dinheiro arrecadado através do Beat Tênis. A gente cobrou uma inscrição e 100% para essas ONGs. E aí é legal porque as pessoas fazem questão de participar justamente para ajudar. A gente fala, ó, aqui está a dona da ONG e 100% é para ela. Então, a gente tem algumas ações bem bacanas e a gente gostaria muito de ter cada vez mais meninas treinando com a gente. Quando que começou? Quando é que foi o primeiro? Faz muito tempo? Foi... Puxa vida, a gente está comemorando quatro anos, né? No 21 foi em 2017. Só que são quatro anos, efetivamente, de dois anos de projeto, né? Porque dois anos parou por causa da pandemia. Então, a gente comemora quatro anos, mas sobrevivendo, né? Como todo mundo durante a pandemia. Não podia encontrar, não podia sair de casa. A gente teve que brecar, teve que parar um pouquinho. Entendi. O que é uma pena, né? É. Cara... O que foi? Nada não. Não, então, o que eu ia perguntar é que, assim, com certeza quando você era jogador, antes e tal, você já tinha visto o Galvão narrar, né? Como que foi para você narrar com ele, sabe? Depois de tudo isso. Eu sempre falo que uma das coisas mais legais de virar comentarista é se tornar amigo dos seus ídolos. Então, assim, cara, o Galvão, o Luiz Roberto, o Kleber Machado, e agora tem uma geração de Everaldo Marques, Vilani, Luiz Carlos Júnior, que são muito bons. Eu cresci com eles. Eles narravam os meus jogos. Amigos, por mais que você não se escute, porque na hora que eles estão narrando você está no campo, cara, você vê o Globo Esporte, você via depois... Bem, amigos, acho que ainda não existia. Acho que ainda não existia, não tenho certeza. Mas, assim, os programas, na voz dele, era eternizado na voz desses caras. Então, para mim, é muito legal. Da mesma maneira que, cara, o meu ídolo era o Zico, quando eu era pequeno. Era o Zico e o Careca. Cara, hoje são meus amigos. Hoje eu frequento a casa deles. Já levei os dois no Caioba. O Careca teve no último. O Zico teve o primeiro. Um dia eu conversando com... Para contar um pouquinho do Caioba, como é que surgiu o Caioba Soccer Camp. Eu tenho dois sócios, que são extremamente criativos. Um dia eu estava saindo do Jornal da Globo, que vocês sabem que acaba às duas da manhã. E a única coisa que fica aberta em São Paulo, às duas da manhã, eu pari seis. A gente foi para lá e falou, putz, precisamos conversar. Eu sentei com eles, a gente saiu às cinco da manhã e a gente pegou o guardanapo e foi anotando. Basicamente, o que é o Caioba Soccer Camp? A gente fez alguma coisa para os nossos filhos. Nós três temos filhos da mesma idade. A gente falou, cara, essas crianças hoje consomem o futebol internacional. Antes da camisa do time daqui, elas querem a camisa do Real Madrid, do Manchester City, do Barcelona, do Manchester United e agora do Paris Saint-Germain. A gente precisa resgatar um pouquinho. Que tem muita coisa legal aqui. A gente cresceu, não era com futebol internacional. Era vendo o Zico, vendo o Careca, vendo esses caras jogarem. Então, vamos tentar trazer para os nossos filhos uma coisa que eles só estão vivendo através da televisão. E o que é? Um camp de futebol. Falei, pô, mas a gente foi fuçar. Então, a gente escreveu. O que seria um camp de futebol? Teria que ter presente para as crianças, ídolos para interagirem com as crianças, influenciadores, porque essas crianças vivem na internet, uma entrega para o pai e para a mãe. Então, vamos fazer um camp para a família. Então, qual é o nosso diferencial? Você vai fazer o camp do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, você deixa o teu filho e depois o teu filho te conta como foi. A gente traz uma experiência para o pai, para a mãe e para a criança. Então, você não pode, ah, eu posso ir sozinho? Posso mandar meu filho? Não pode. Você tem que ir junto. Pelo menos um responsável. E aí a gente tem o campeonato de beat tênis para os pais, a clínica de tênis para os pais, a academia da Biorritmo para os pais, a Carol Arteira fazendo oficina para as crianças que não têm idade para fazerem o Caioba, que tem menos de cinco anos. A parceria de alguns bufês com infláveis para essas crianças pequenas. A gente tem a pista de off-road. Estou falando um monte de patrocínio aqui, vocês vão ficar bravos. Não, pode falar, pelo amor de Deus. Então, a gente tem agora a parceria da Range Rover e da Jaguar, que deixa os carros expostos, mas você pega o carro e vai fazer um off-road, tem uma pista animal. Então, assim, a gente trata a família, não só a criança que vai participar do Caioba. Não, por mim pode falar. Pode falar à vontade. Não, já falei, já falei bastante. Essa é a voz da Ali Menga, que cuida de tudo o que acontece do Caio Ribeiro através da ama. Um beijo, Ali. E, assim, é... Então, eu acho que quando você faz... Qualquer coisa que você faça com prazer, quando você faz com coração, e a gente faz para os nossos filhos, cara, a chance de dar certo, se houver boa vontade e transparência, é muito grande. E deu certo, assim. Hoje eu acho que a gente... Talvez o Caioba Soccer Camp seja um dos maiores campings do Brasil, em termos de crianças, em termos de experiência. E fizemos os internacionais. Então, o que é o Caioba Internacional? Pô, fomos... Ah, depois eu volto à história do Zico. Fizemos no Barcelona, e aí não são 300 crianças. O Barcelona chega e fala, vocês querem vir para cá? Vem. Eu te mando o ônibus do Barcelona, eu te dou o uniforme, te dou o ingresso do jogo, vocês treinam dentro do CT do Barcelona, você vai encontrar o Messi, mas são só 20 crianças. Por quê? Porque senão não cabe. Mas imagina a criança ir para a Barcelona e encontrar o Messi, o Paulinho, o Felipe Coutinho, o Soares, o... Todos os jogadores. É inesquecível. Então, a gente já fez com o Barcelona, fizemos na Florida Cup em Orlando, era São Paulo, Flamengo, a Entraxe Frankfurt e a Jax. Flamengo foi campeão. Fizemos a preliminar do jogo de São Paulo e a Entraxe Frankfurt, e depois entraram em campo de mão dada com os jogadores do Flamengo e do São Paulo. Cara, isso é muito legal. E fizemos com o Manchester City, na Inglaterra. Então, 25 crianças, treinando dentro do CT do Manchester City, conhecendo os jogadores do Manchester City, assistindo o City e Chelsea. Então, o que a gente proporciona são experiências muito além do que o dinheiro pode pagar. É relacionamento. É você... Todo mundo, ou... Todo mundo não. Muita gente pode pegar, pagar uma passagem, ir até o Camp Nou e assistir o jogo do Barcelona. Mas você não vai conseguir treinar dentro do Barcelona. Você não vai encontrar o Messi. Então, é aquilo que a gente falou. Eu acho que a vida se resume a relacionamento. Como você trata as pessoas. As portas que se abrem e a oportunidade que você gera. E aí, quando você entende, quando você é legal, as pessoas são legais com você também. Então, a gente fez isso. E aí, quando você é legal,